E agora a gente vai pra DLC, tiro, porrada e bomba, Desperate Escape, que se passa no momento presente do Resident Evil 5, ou seja, é em 2009, é como se fosse o lado B da campanha de Chris e Sheva. Então a gente vai acompanhar a Jill e o Josh, que é capitão da equipe Delta da BSAA da África, e a gente vai ver os dois indo ajudarem, né, Chris e Sheva, né, eles vão resgatar o Chris e a Sheva. Então, bora lá, vamos começar aqui. E a gente vai com a Jill, agora sim. Então, logo depois, né, que eles arrancam o dispositivo do peito dela, tem aquela conversa maravilhosa, ele pergunta se ela tá bem. Ela diz que ela tava ciente de tudo, mas ela não conseguia controlar as ações dela por causa do uso do P30, que é uma substância que deixa ela loucona e totalmente sob controle do Esker da Excella, e ela se desculpa com eles. E aí ela fala pro Chris que é importante que ele vá atrás do Esker, que ele precisa parar o Esker, senão milhões vão morrer, e ele até manda um... Não, beleza, mas... Aí ela fala, Chris, eu vou ficar bem. Porque ele tava mais preocupado com ela, né. E aí ela fala pra ele, você não confia na sua parceira? E aí ela olha pra Sheva, e aí ele olha pra Sheva e fica com ele... Você precisa parar ele. Você é o único que pode, antes que seja tarde demais. Você não confia na sua parceira? E aí eles vão, né, ele fala, beleza. Então tá, né, então tá, né. E a Jill pede pra Sheva, cuida dele. Eu acho linda essa cena. Só que a Jill, ela fala que ela tá bem e tal, mas ela não tá muito bem não, gente. Você é a nossa única esperança pra sobreviver a isso. Dá uma crise no labirintite, né, e ela não tá bem ainda, viu? Ela não tá bem. Ela falou que tava bem, mas não tá bem. E quem encontra ela é o Josh, Josh Stone, né. E como ela também é uma das luzes originais, né. Você tá bem? Tá me ouvindo? Você tá bem? Bom, você acordou, você tá acordada. Que bom. Pera um pouquinho. Você é a Jill Valentine, que é uma das luzes originais. Quem é você? Quem é você? Capitão Josh Stone, da BSAA da África Ocidental. Devo dizer, nunca achei que eu ia ter a chance de te conhecer. Obrigada. Então o que você tá fazendo aqui? Tô procurando pelos meus amigos, Chris e Sheva. Você viu eles? É, eu vi. Eles foram atrás do Asker. E ele tá em algum bombardeio, né. Eu vi um navio ancorado. Acha que eles foram pra lá? É, mas já partiu. Então é tarde demais pra chegar até lá. Nunca é tarde demais. Eu tenho um helicóptero esperando. E eu vou atrás da Sheva. Você tem espaço pra mais uma? Sempre tem espaço pra uma moça bonita. Aposto que você diz isso pra todas. Só pras bonitas. Bora. Ou seja, pra mim ele não diria. Galos, né. Vamos lá. Porque, gente, o Josh, ele fala muito da Sheva. Ele se preocupa com a Sheva. Porque a Sheva, ela é como se fosse uma irmã pro Josh. Tá? Ele treinou a Sheva. Então ele se preocupa com ela, tá? Então a gente tem que ir até esse helicóptero pra ajudar Chris e Sheva. Então é o lado B mesmo. Só que é tiro, porrada e bomba. Ó, o helicóptero tá esperando do outro lado da montanha. Rápido, a Sheva pode tá precisando da nossa ajuda. Então, tá vendo? Ele fala muito da Sheva. A Sheva, ele ensinou tudo. Tudo que a Sheva sabe, ele que ensinou. Vai matando os caras aí. É nóis. Vou ir pro outro lado. Dá pra ir pro outro lado ali? Dá. Tá bom. Não, dá não. Tem que pular mesmo. Achei que tinha... Ah, não. Dá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Ó. Boa! Aqui é bem tiro, porrada e bomba, viu, gente? Aqui é. Malhar pra ficar atlética que nem a Jill e a Sheva, né, Brasil? Aqui é loucura, tá, gente? Não é que nem o Lost in Nightmares, que é bem gostosinho, não. Aqui é tiro, porrada e bomba, cara. Opa, uma arminha. Uma arminha, né? Uma arminha, nossa. Que fofo. Josh, deixa eu te dar essa munição. Pronto. Vou ficar com a May tranquinha. Vamos pra esse lado aqui? Ah, virou um do vale. Que legal. Sai do alcance do flecheiro. Matou? Ainda não? Matou. Ufa. Ufa. Lucas falou que ele nunca jogou esse modo, ele só jogou Resident Evil 5 uma vez, porque ele é novo na franquia e tá adorando. Gente, eu quero agradecer muito todo mundo que tá acompanhando a maratona aqui, tá, com a gente, que eu fico realmente muito honrada de vocês estarem acompanhando essa maratona que tá sendo feita aqui no Database, né? Então, muito obrigada de verdade. Uma curiosidade, gente, que eu quero contar pra vocês a respeito desse... Dessas DLCs. Essa dubladora da Jill é a Patricia Ja Lee, né? E... A galera gostou muito dela. Ela tá desde Umbrella Chronicles na franquia, então ela fez Umbrella Chronicles, aí fez Resident Evil 5, né? Só que ela foi mandada embora porque ela entregou antes da hora sobre as DLCs, né? Lost in Ice, mas antes da capa oficializar, ela pegou e revelou, não lembro em entrevista exatamente, mas eu sei que foi numa entrevista, e aí ela nunca mais dublou a personagem. Bora. Vou pegar aqui a munição. Quero pegar essa munição aqui. Beleza. Não abre com delicadeza não, cara. Aqui tem que ser lá... Pode. Beleza. Eu vou te dar uma. O Felipe perguntou se a Patricia Ja Lee é a pessoa que fez Power Rangers. Sim. Ela fez Power Rangers. Ei, Josh! Tá se divertindo aí? Eu tava até você me interromper dando. Eu tô indo pra sua posição. Estou levando uma moça. Ah, não lembro de levar mulher e ser parte da missão. Ela é bonita? Mostra algum respeito. É da Jill Valentine que a gente tá falando. Ei, ei, ei! Senhorita Valentine! Desculpa, mas é porque eu fiquei assim, né? Mas, ó, eu tô aqui se precisar de alguma coisa. Desculpa, eu tava falando assim, mas eu tava com esse cabeção aí. Ele, ah, beleza. Depois a gente conversa, tá, Doug? Então, tchau. Gente, o Doug é o piloto, né? Da equipe do... Do Josh, né? E ele é muito, muito fofo. Ele é muito fofo. Tô indo, tô indo. Tô chegando, tô chegando. Tô levando os refrescos. Tô levando os refrescos, querido. Não se preocupe. É, não vai rolar. Então, são dois, né? Pois é. Ai, ai. Me prendeu. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. O outro também. Nossa senhora, que aqui o bicho tá pegando, galera. Então, um foi. Beleza. Agradecer o Julin. Muito obrigada pelo... Pelo resub aqui na plataforma. Valeu. Cara, aqui tem muito inimigo nessa parte. Nesse... Nessa DLC tem muito inimigo, gente. Muito. É flecheiro, é... 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 É big man. É... Tudo que é... Pra tudo que é lado aqui, gente. Tem pra todos os gostos. Cadê? Onde tinha um flecheiro lazarentinho aqui? Olha ele ali, ó. Bem satisfatório. E tá vindo outro. Tá vindo outro ali, ó. Vem, 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 vem. Ai, ele passou, droga. Boa. Ele passou bem na hora. Miserável é rápido. Tá. Esse é de item de cura, hein. O bagulho é frenético. É frenético. Aí. Mais uma arminha. Arminha, não. Que força. Não, não, não. Me devolve. Me devolve. Me dá esse banho aí. Tá, beleza. Então aqui tá tudo certo, por enquanto. Já vou te dar, Josh. Porque tá, tá brabo. Até pra entregar a munição pro Josh, tá difícil. Bora. 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 O pau-tora. O G Corrêa falou. Pau-tora. É muito bicho, sim. O Johnson perguntou como que a Jill adquiriu todas essas habilidades de batalha depois do 3. Treinamento. Treinamento. Ela e o Chris, né? E assim, a gente não sabe, na verdade, se eles não tinham essas habilidades. Talvez eles tivessem, mas não usassem, né? Mas eles treinaram muito, né, gente? E a gente tá falando de 2009, já. O DLC Lost in Nightmares 2006. Treinaram, treinaram muito. Nossa. Aqui agora, gente, é muito tiro, porrada e bomba, cara. Ó, eu tô tentando pegar uma munição, enquanto isso eu tô matando um bicho. O vírus dá alguma habilidade pra Jill ou nem? A Jill não tem vírus, gente. Ela tem os anticorpos do T-Virus. Gente, as pessoas são habilidosas. Elas não têm necessariamente um vírus pra elas serem habilidosas, tá? Quem tem vírus é o Asker. A Jill não tem vírus. A Jill, ela tava com o P30. Que, na verdade, só melhora o desempenho que ela já tem naturalmente. Tá? Porque ela tem anticorpos do T-Virus lá de Broken Seer. O P30 não é um vírus. Ele é uma substância que melhora as habilidades dela. Então, eles treinaram muito. Eu acho engraçado, né? Porque quando é o Leon fazendo esse monte de habilidade, todo mundo fala que é porque ele é um mito. Aí, quando é o Chris e a Jill, eles têm algum vírus? Ué. Treinaram também, ué. Tanto quanto. Treinaram muito. Essa galera treina muito, gente. Eles estão lidando com ameaças cada vez piores. Então, eles têm que treinar. Né não? Não. Alguém tá falando do RNG aí no chat, que é o LF. Foi que eu não lembro, gente, de ter os baratão nessa parte. Eu não tinha... Eu nunca tinha... Acho que eu nunca peguei os baratões nessa parte aqui. Se eu peguei, foi, tipo, uma vez tão insignificante que eu nem lembro. Eu nem cheguei a ver. Talvez num co-op que eu nem tenha visto. Deixa a outra aqui. Acho que o Josh matou. É, o LF tá confirmando sobre o RNG do baratão aqui. Vou fazer o seguinte. Vamos abrir esse portão e vamos voltar, né? Tentar matar esse baratão aqui daqui, ó. Abre a barriga. Caralho, mano. Você dá tiro, o bicho não faz nada. Que inferno. O LF tá dizendo que... Ah, então é isso. Geralmente aqui tem o Executioner. Ou é o baratão ou o Executioner. Eu lembro do Executioner, porque do baratão eu não me lembro. Eu prefiro o Executioner, no caso. Pode vir até dois. Que eu prefiro mil vezes. Com quem vocês... Vocês já viram o baratão, né? O RNG de vocês. Como é que ele é vans? Como é que ele é vans? Ou vocês geralmente pegam o Executioner? Me contem aí no chat e me contem nos comentários depois do vídeo gravado. Tô procurando o... Querido, me ajuda aqui, por favor. Eu tô tentando matar os... Cara que tão atirando em nós. Cadê o cara? Batei ele. Sério? Matei mesmo. Tá louco. O Clisma falando que ele só jogou essa DLC uma vez. Eu joguei pouco também. Não joguei muito ou não. Tá aqui dentro que eu ganho mais. Não sei se aqui dentro tá seguro também, não. Acho que não. Tá, deixa eu matar esses carinhas aqui. O que eu tenho que fazer aqui mesmo? Vou ajudar o Josh. Chato. Acho que aqui não tinha nada pra fazer na real. Não lembro se tem alguma coisa pra fazer aqui nesta parte. Vai outro, ó. Acho que aqui é mais pra ajudar o Josh mesmo a lidar com os carinhas. E pegar um spray que eu não consigo, então... Vou descer. E aí a gente sobe aqui. Pronto. Tira o porrada e pamba, né, gente? Tira o porrada e pamba, né, gente? Tira o porrada e pamba, né, gente? Tira o porrada e pamba, né? Acho que o outro caiu, por exemplo, um monte de cocôzão. Saiu truplicando pra todo que é lado. Senhora Tá, vamos voltar lá Vamos voltar lá no portão que a gente tava Olha que lazarento Esquece a bunda rachada Vambora O Gui Santos Ele disse que acha que essa DLC é pior do que A End of Zoe Eu ainda acho a End of Zoe muito pior Porque ela destoa demais o Resident Evil 7 Essa daqui é o clima do Resident Evil 7 É o 7 O 7 não, o 5 É o 5 com mais esteroides ainda Do que ele já tem em relação ao 4 Então Na verdade o Gui Santos Falou que é melhor Ah tá, que susto Mas também Gente, é difícil ser pior Olha o pau torando Meu Deus do céu Eu li até errado Desculpa aí Vou até evitar ficar lendo o chave Porque agora não tá dando não Na hora que tiver trecho de história A gente lê, tá Então o Gui Santos falou que essa DLC é melhor Do que End of Zoe E de fato é, né Porque Tem que fazer muito esforço Pra ser pior do que End of Zoe Cara Essa daqui Pelo menos ela não destoa Porque End of Zoe É a DLC do Resident Evil 7 Ela destoa muito Do jogo Do jogo Do jogo Do jogo mesmo, né Do 7 Essa daqui é o 5 Como o pessoal fala In a nutshell, né Tipo Essa daqui é Resident Evil 5 Em uma Uma casca de noz, né Um resumo É um resumo De tudo que tem No Resident Evil 5 Na real É o 5 Elevada A vigésima potência Com carinha O que é isso? A Lost in Nightmares é docinho de coco, né? Essa aqui é... Imagens de dor e sofrimento. Nossa senhora, quanta... Eu também não lembro de ver essa plaga aqui. Mas enfim. Ainda pegou bem o fogo aqui, ó. Se acelerou, cadê? Oh, meu Deus! Tá. Olha o baratão vindo! E eu não tenho como matar ele aqui. Com essa arma! É... Saudades Executioner nessa parte, né, gente? Porque, olha... Obrigada, Josh. Maravilhoso! Quando você sente saudade do Executioner é porque é algo muito grave. Algo muito grave que tá acontecendo na sua vida, né? Onde que é o bombinho ali? Olha! Nossa, não dá nem pra enxergar, cara. É tanta explosão... Que o bagulho treme! É cada treme terra! Nessa parte aqui! Que só por Jesus, viu? Sai daqui! Sai daqui! É o jogo do Rambo, sim. Totalmente. É totalmente um jogo do Rambo, essa parte. O Leo falando que essa explosão deixa ele confundir. Tá, deixa eu carregar minha arma nos 10 segundos de paz. Tá, então bora. Não, peraí! Não, peraí! O cara veio, né, Josh? Pô, não. Agora você provocou o bicho. Tá. Tá. Eita, nóis! Cada que lado que eu atendi aqui. Os bichos é infinito, né? Aparentemente, sim. Não é aqui, então. Então, tá. Nem tem que ir nas estrelinhas, mas porque, né... Será que eu consigo explodir ali com a... Com a... Com a... Com essa... Explodidora? Então, alcançou. Alcançou! Muito bem. Meu Deus do céu, velho. Ai, me deixem em paz. É soldado infinito nesta porcaria deste lugar. Ah, cansei de vocês. Viu por que eu cansei de vocês? Vocês são chatos. Vamos. Vamos. Segura aí, Josh. Pelo amor de Deus, migo. Ah, explode o portão pra explodir o outro portão. Pra chegar no outro portão e explodir o outro portão. É sobre isso. É sobre isso. Você explode o portão pra depois você chegar no outro portão, pra explodir o outro portão. Pra explodir o portão no outro, que explode o um, que explode... Blá, 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 blá. Resumo deste jogo. Dessa DLC. Explosão de portões. Você explode um portão, aí você vai chegar no outro portão. Aí você tem que explodir o outro portão. Você explode um portão pra explodir o outro portão. E assim você vai indo. A sua progressão no jogo é explodir o portão. Deliciosa progressão. Eu não sei quem eu mato, porque eu tenho mais medo. Das rockets ou da baratona. Saudades do Execution. É, é verdade. Era Execution aí. Comigo, obrigada. Peraí, vem pra cá. Sai, Josh, da minha frente, Josh. Meu Deus do céu. Calma aí que eu preciso, eu caí. Não! Matou? Matou a barata? A rocket matou a barata? Em último caso, você vai ficar fazendo risco, né? Correndo. Tá bom. Deixa eu ver se eu consigo ir. Tá. Deixa eu ver se eu consigo vir aqui. Meu Deus do céu. Não dá pra ver daqui, não. Nem daqui também, porque daqui não dá tempo. Para de tremer! Eu não tô enxergando nada! Pelo amor de Deus! Eu não acertei ele, né? Ou deu tempo? Acertei! Eu tomei, mas eu acertei! Tá, vai, 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 vai! Me joga ali. Puxa, eu me curei também. Ô, filho! Ô, filho! Tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Curei aqui. Puxa aqui. Tá. Agora me ajuda aqui. É, o Bevap falou, imagina o sofrimento da Moni, tadinha. Bevap, não precisa ter pena, não. Eu zerei todas as campanhas do 6 e platinei ele no PS3. Então, quanto a isso, não por isso. É mais porque o ritmo é ruim, mas... Eu acho que o 6 não nem tem tanta... Só da Ada lá, aquele primarino horroroso lá, que... Balança mais do que tudo. Olha lá, a ponte caiu. E agora, Doug? Você vai precisar vir ajudar a nós. Aí, Fló, tem um lugar lá, que é de... Um local de comunicação. Você nos encontra lá? Que a gente vai usar esse lugar também, pra gente poder... Se comunicar com o Chris, né? Com o Chris e com a Sheva. Boa! Acho que a do 6, a campanha que treme, é a do Daida mesmo, no submarino. Aí, ó, eu coloquei pra transmitir na mesma frequência do PDA do Chris, que é aquele... O dispositivo do Chris. Por favor, esteja lá, Chris. Aí, conseguiu. Jill, você tá bem? Eu tô bem, não se preocupe comigo. Aí, ela vai falar pra ele, do PG-67AW, que é aquele soro. Que o Esker usa pra poder manter o progênitor dentro dele estável, né? Manter o organismo dele em equilíbrio. E a Sheva conseguiu uma amostra do PG-67AW, que a Xela deixou a maleta cair, lembra? Então, é essa transmissão que eles falam com a Jill. E a Xela disse que pra manter o vírus em equilíbrio, a quantidade de soro tem que ser precisa pro corpo do Esker. Como ele acabou de tomar uma dose, se você colocar mais nele, ele vai tomar overdose. E aí, a transmissão caiu, infelizmente. Tudo bem, eu disse a ele tudo o que ele precisava saber. Então, beleza. Agora o Doug deve estar lá no telhado. Vamos encontrar com ele. Show. E aqui também é... Do caceta e planeta, né? Olha ali, ó. Pega esse. O Josh não tem muita munição não, cara. Tá, vai achar mais munição pro Josh aqui, hein? Ou dá uma arma pra ele. Tá, vai achar mais munição pro Josh aqui, hein? Vamos trocar as armas. Pronto. É... Tá. Vamos lá. Nossa, Josh, para de puxar meu saco. Ele pega a munição que eu ia pegar no chão pra me dar. Ele só tá sendo cavaleiro. Josh é gente boa. Isso, 10 a 0 pro caixote. Tá. 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 Agora vai vir mais uma horda gigantesca de inimigos e, infelizmente, vai sobrar até pro Doug, que é o piloto do helicóptero, né? Que é um grande amigo do Josh. Que é um grande amigo do Josh. Ai. Beleza, né? Que beleza. Que beleza. Que beleza. Me ajuda aí, Josh. Ignorou, hein? Ignorou o bonito, hein? O que aconteceu? O que aconteceu? Ai, mano. Que inferno também. Olha, nem ter de o valentine faz com que essa DLC seja divertida. Por que você não tem tempo nem de respirar? Tá, 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 tá. Lá vem ele. Ih, fica parado aí. Ô, Josh. Ô, Josh. Eu não posso matar dois ao mesmo tempo, não, miga. Me colabore. Tá, segura aí. Tá. Tá. Que susto. Tá, mistura aí pra nós. Vai. Faz a sua alquimia aí, querido. Vem que daqui a pouco vai chegar a maldita. Obrigada, Tom. Obrigada por seu sub. O Tom se tornando subs e dando a nós ao Brasil. Eu quero os parabéns pelo 25º aniversário da franquia. O que aconteceu no último dia 22 essa semana aí. Estarei aí logo mais. Aguenta mais um pouquinho, senhorita, valentine. Lá vem. Lá vem o demônio. Josh, você é maravilhoso. Entenda. Josh arrasando, hein, gente? Deixa eu fazer uma graça aqui, é. Qualquer coisa me causa uma explosão. A gente falou que vai ter que desviar, porque tem inimigo, que ele vai ter que desviar. Tá, né? Tá bom, né? A gente só caiu na conversinha do Doug. A gente só caiu na conversinha do Doug, cara. É isso. É sobre isso. Faltorando e o Doug tava passeando de helicóptero. Que beleza, né, menino? Que beleza, né? Segura aí. Segura aí. Segura aí. Segura aí, Josh. Mano, mas é sério, cara. De novo? De novo, cara, não tá indo nem pra aquele... Tá matando imediatamente. Que porra é essa? Que inferno, cara. Não vai nem pra aquele status de recuperação? Porra, não deixa nem carregar a arma daí. Fica difícil. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segurei que eu tô matando o boss ali Tá, vai, vai, vai Fair ou não? Ok 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 Tá, vou colocar agora que... Tá Tá atirando com coisa aqui Eu matei o cara da Rocket? Vou estar aí assim que puder Aguente mais um pouco, senhorita Valentine Ah, Doug, você tá dando um caosão aqui, hein? Tá dando um caosão aqui, Doug Olosco, amigo É isso, amigo É isso, amigo Olha! E aí Galera, vão que o Doug é brasileiro no chat Segura aí Segura aí, Josh Abaixo Vai Vai, 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 vai Tá 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 Ah, Doug Tô achando que o Doug Tô achando que o Doug tá dando migué, hein, gente? O Doug tá dando mó migué pra nós aqui, hein? O Doug tá dando mó migué em nós aqui, hein, gente? Tá O Doug O Doug não sou miguézão aqui em nós, hein? Vá 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 Claro que o Doug tá em casa ainda É, então Segura aí Segura aí, Josh Tá Esse amigo Aqui Pula Pula, pula, pul Pula, pula, pula Cadê ele? Olha ele ali Calma O que eu fiz, senhor amado? Tá bom, vai Tá bom, tá ruim, mas tá bom Vai, Josh Sai Vem gravar, Josh Não Vem, 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 vem Vem, vem, vem 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 Cadê ele? Uou Foi Foi Uh Ó Braço mole, bro Treinei Baita treinamento, viu Desculpe deixar a senhora esperando Senhora Valentine Ah, e você também, Josh Ai, gente O Doug Ele deu um miguezão Mas ele é mó gente boa, gente O Doug Ele deu um miguezão Mas ele é gente boa Jill Ah, Jill tomou uma explosão ali Tá vendo? Isso ajuda a justificar Por que que ela não dá o tiro de Rocket No final É, eu tenho certeza Que a Capcom fez isso Justamente pra Pra justificar O por que que ela não deu o tiro de Rocket Junto com o Chris no final No Wesker Porque muita gente problematizou o fato de ser a Sheva E não ser a Jill junto com o Chris Atirando, dando o tiro final no Wesker Ó lá Bora, bora, Josh Bora Tá agindo o Doug Aí o Josh fala Pô, vem Vem, bora Vambora, vambora, vambora Foi Jill Um jeito ou de outro Bora, bora Tá limpo Não precisa me dizer duas vezes Precisa, né, Doug Precisa, precisa, né, meu amor Porque Só sobra o capacete dele Josh fica pistola Merda Vou voar Cobre nós Ó lá As duas Rockets Que vão ser usadas Pra matar o Wesker, né Feed my head Não vai não Olha, olha a bosta Quase, hein Bom voo O Doug Ele teria voado melhor Sinto muito, Josh Ele Ele era um soldado corajoso Ele foi um soldado corajoso Ele era meu amigo E se a gente E se a gente não conseguir ajudar A Sheva e o Chris Ele vai ter morrido em vão Você está certo Vamos ver se a gente consegue ajudá-los Bom, eles conseguiram, né Diria o narrador no final Eles conseguiram Porque eles foram lá Olha lá Eles estão indo lá pro vulcão E vão resgatar E com as duas Rockets Eles vão matar o Wesker Boa E assim a gente encerra As DLCs Canônicas Da história De Resident Evil 5 Amém Amém